Oi meus amores, no vídeo de hoje vamos preparar esse chá poderosíssimo para combater aí gripe, resfriado, bronquite, asma e muito mais. Sem contar que os ingredientes são simples e você tem em casa. Então, bora conferir! E para essa receita, meus amores, vamos precisar de 250 ml de água, mel de abelha, uma cebola roxa. Essa cebola, gente, é pequena, tá? Caso vocês aí tenham uma cebola maior, aí corta a metade e faz com a metade da cebola. Um limão e dois dentes de alho. Pessoal, para quem não sabe, a cebola tem vários benefícios à nossa saúde. Vou falar aqui alguns para vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista dos benefícios, tá? Para vocês. Gente, combate problemas respiratórios, como asma, bronquite, combate também o colesterol ruim, combate problemas cardiovasculares. Gente, é muito, muito bom a cebola roxa, viu? O alho também tem várias propriedades benéficas à nossa saúde, como diminuir o colesterol, diminuir a pressão sanguínea, ou seja, você que tem pressão alta, pode consumir o alho, gente, que é muito, muito bom, sem contar que é bom também para fortalecer a nossa imunidade. E os benefícios do limão, quase todo mundo aí sabe, né, gente? O limão, ele é bem famoso mesmo, melhora a digestão, previne derrames, aumenta a nossa imunidade, diminui risco de doenças cardiovasculares, diminui sintomas de doenças respiratórias, é bom para a pele, nossa, gente, são inúmeros benefícios. O mel também tem várias propriedades muito, muito benéficas à nossa saúde, gente. Ajuda a reduzir a pressão arterial, sim, se você consumir um pouco mais com frequência, vai ajudar a diminuir, a dar uma reduzida aí na pressão, melhora níveis de colesterol, auxilia nas defesas imunológicas, sim, pessoal, muito, muito bom. Alivia também sintomas respiratórios. E a água é vida, né, gente? Precisamos da água independente do chá. Gente, vocês sabiam que a água controla quase todas as funções do nosso organismo? Sim, sem contar que sacia a nossa sede, hidrata o nosso corpo, precisamos da água praticamente para tudo, né, gente? Então, partiu preparar esse chá muito, muito benéfico à nossa saúde. Pessoal, tô com o fogo desligado, vou adicionar na panela a água. Só em você inalar esse chá quente, você já sente, gente, um alívio. Agora eu venho com a cebola e o alho. Gente, desculpa se vocês ouviram um barulhozinho no fundo, é que tem uma construção aqui do lado, então tá bem difícil pra gravar. Então, eu vou adicionar o alho, olha aí, que barulho. Vou adicionar o alho, vou ligar o fogo, não vou baixar, tá, pessoal? Vou deixar na temperatura normal e vou esperar começar a ferver. Ó, pessoal, começou a ferver, então a partir daqui eu vou deixar fervendo por dois minutos e aí desligo o fogo. Só dois minutinhos vai ser o suficiente pra cozinhar a cebola. Prontinho aqui, já ficou cozinhando aí os dois minutinhos que eu falei, até a água já mudou de cor, ó, tá vendo? Então agora eu vou tá desligando e coar. Um chá bem simples, né, gente? Você faz aí rapidinho e com tudo que você tem em casa. E olha só, gente, que lindo que fica esse chá. Então agora, nesse momento, eu vou espremer o limão. E o limão, gente, vai intensificar essa cor. Vai deixar essa cor do chá ainda mais forte. Agora, por último, é só vir com uma colher de sopa de mel. Meus amores, e o nosso chá maravilhoso, a nossa saúde está prontinho. Não é um chá saboroso, gente. Não fica gostoso. Vou ser sincera pra vocês. Amarga bastante porque vai cebola, né? Vai aí o limão, o alho, a colher que a gente coloca, a colher de mel que a gente coloca, não faz tanta diferença aí no sabor não, assim, questão de deixar mais docinho ou amargo não. Mas aqui a intenção, né, gente, é melhorar a nossa saúde. Então faz aí, toma ele bem quentinho. Vocês vão ver, gente, vai melhorar bastante. Quando fizer, toma ele quentinho. Tenta inalar bastante ele, assim, tomando e inalando bem, que você vai ver que vai melhorar muito, gente. E se não tomar tudo de uma vez, pode deixar o restinho, depois vocês esquenta e toma novamente. Faz aí, depois me contem o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim como eu, gente. Melhorei bastante. Fiz no dia, no mesmo dia já senti melhora, no outro dia eu nem fiz novamente. Vocês têm noção como esse chá é bom. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. A gente tá num período aí muito gripal, muita gente gripando. Então é uma receitinha maravilhosa. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações e compartilha muito esse vídeo aí com todos os seus amigos e familiares. Um grande beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!